Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Nosso canal está chegando com mais um vídeo Como instalar o Windows 7 no notebook HP? Nós vamos passar tudo no passo a passo, como entra no BIOS e como configura uma ordem de boot pelo pendrive ou uma mídia de instalação Antes de começar com esse vídeo, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal Ao lado de inscrito tem esse sino, esse sino está aí pessoal, para você ativar ele e receber todas as notificações do nosso vídeo Se você não ativar esse sino, você nunca é notificado Deixe o like se estiver gostando dos nossos vídeos Dúvidas, perguntas na parte de baixo do comentário Eu sou Paulo Ramos, vocês estão no canal Dicas Ramotec E vamos para o vídeo pessoal Vamos então pessoal, aprender a fazer uma formatação com o Windows 7 Nesse notebook HP modelo Pavilion G7 Para a gente poder formatar, nós temos que acessar o BIOS da placa-mãe E ter em mãos um pendrive bootável ou uma mídia de instalação Vamos usar as setas direcionais do teclado para cima, para baixo e para os lados Vamos usar também as teclas F5 e F6 para subir e para descer E a tecla F10 para salvar as informações Vamos avançar aqui até configuração de sistema Aqui nós vamos descer aqui em opções de boot Vamos deixar esse post aqui em 5 Aqui você está em 0, vocês colocam para 5 Vocês aplicam o Enter Vamos descer lá embaixo, na ordem de boot E vamos dar o Enter Aqui nós vamos ter que colocar como esse notebook tem o leitor interno Nós vamos com as setas direcionais para baixo Selecionar o gravador interno E vamos aplicar o F6 no teclado Para a ordem de boot ficar como o primeiro Se por acaso você estiver vindo pelo pendrive bootável Ou um gravador externo Vocês tem que deixar esse aqui como o primeiro a ordem de boot Então vou colocar a minha corretamente aqui Que é o meu gravador interno Em seguida a gente vai pressionar a tecla F10 do teclado E vamos dar o Enter para confirmar a ordem de boot Nesse momento já está começando Vamos fazer o carregamento do leitor Aqui já fica essa barrinha Que essa barrinha vai fazer o carregamento aqui até o final O logotipo do Windows 7 já apareceu na tela Então chegamos aqui na primeira área de configuração Aqui onde nós vamos selecionar o nosso idioma Português Brasil E em seguida aqui, teclado ou método de entrada Vão tirar de Português Brasil a BNT Vamos colocar aqui em Português Brasil a BNT 2 Que é mais atualizada Por causa dos acentos Inclusive o Cedilha Vamos clicar em avançar Pessoal, nessa tela aqui onde a gente está aqui agora A gente vai clicar já já aqui em instalar agora Vocês podem notar que tem essa opção aqui de reparar o computador Quando vocês clicam aqui nessa opção de reparar o computador Ela vai para aquela tela do F8 Quando o seu F8 não funciona Você pode vir pelo boot Clicar nesse link aqui, reparar o computador Que ele vai para a tela Que é para você poder fazer o reparo do seu Windows No nosso caso aqui não é reparo Nós estamos instalando o Windows 7 Temos vídeo no canal explicando como é que faz o reparo aqui por dentro do boot Vamos clicar aqui então em instalar agora Então avançamos já para a próxima tela Aqui informa Selecione o sistema operacional que deseja instalar Aqui nós temos várias versões A metade delas nós temos em x86 Que significa o 32 bits E elas aqui embaixo também, as outras 4 aqui Nós temos em 64 bits No caso aqui temos até 5 1, 2, 3, 4, 5 em 32 E 4 em 64 Esse aqui como tem 4 GB de memória A gente pode selecionar uma versão aqui 64 4 GB Abaixo de 4 GB vocês podem instalar aí A versão 32 que é essa x86 Vou selecionar aqui a versão 7 profissional E clicar em avançar Aqui leio os termos de licença Termos de licença para a Microsoft Clicam aqui nessa caixinha para acertar os termos de licença Em seguida cliquem em avançar Que tipo de instalação você deseja? Aqui ela manda duas opções Atualização e personalizada avançada Vamos clicar aqui em personalizada avançada Aqui pessoal, onde tem o nosso disco rígido Aqui é uma área onde muita gente se perde Para fazer a formatação Aqui vocês podem notar pessoal Que nós temos a partição de sistema E a partição primária Nós estamos tirando aqui um sistema operacional Windows 10 E nós temos Nós estamos colocando aqui o Windows 7 Nessa máquina aqui Vocês podem notar aqui Que diz aqui embaixo Uma observação em alerta em amarelo O Windows não pode ser instalado na partição 3 O que acontece? O sistema aqui encontrou algum errozinho O que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que selecionar as unidades E vou ter que excluir essas unidades Vamos excluir todas as partições que tem dentro desse HD Vamos ver se esse erro aqui vai ser eliminado Que nós temos que ter uma partição primária E uma partição de sistema limpa Para a gente poder fazer uma instalação Clicamos em excluir Ok Então aqui informa que nosso HD Isso aqui é um HD Não é SSD Um HD é de 320 GB E ele não está alocado Como informa aqui em cima Nós temos que alocar ele Com uma partição de sistema E uma partição primária Vamos fazer Clicar em novo E clicar em aplicar Ele informa aqui Vocês lêem a informação E depois clica em ok Aquele erro de alerta tem que sumir Não pode ficar Senão você não consegue fazer uma instalação Do sistema operacional Eu fiz uma partição limpa Está vendo aqui Uma do sistema e uma primária Você pode notar aqui Que não tem mais alerta aqui no canto Então através de uma exclusão de partição Eu corrigi o problema que estava aqui no HD Simplesmente isso Nós temos então a do sistema E uma partição primária Se por acaso Você excluir as partições todas E aqui na partição primária Tiver esse alerta aqui amarelo É um sinal que o seu disco rígido Está com algum problema Então não vai conseguir fazer a instalação Do sistema operacional Windows 7 E nem outro sistema operacional Aí você vai ter que substituir O seu disco rígido Por um outro Ou você colocando um SSD na máquina Então vamos aqui Clicar na partição primária Onde é instalado o centro O sistema operacional E clicar em avançar Aqui vai demorar um pouco agora Instalando o Windows Esses status aqui que vai ser feito Copiando os arquivos do Windows Passou direto Porque excluímos tudo do PC Ele vai agora fazendo Expandindo o arquivo do Windows Ele vai de 0% até 100% Em seguida ele vai instalando recursos Vai instalando atualizações E concluindo com a instalação Ele vai ficar direto até aqui embaixo Quando chegar aqui embaixo Ele vai reiniciar pela primeira vez Vai fazer configurações De dispositivo E na segunda vez Quando ele for reiniciar Ele vai pedir a pré-configuração Do Windows 7 E o sistema está avançando Com a cópia dos arquivos Atualizando as configurações De registro O sistema sendo preparado Para reiniciar pela última vez Agora a instalação está preparando Seu computador para o primeiro uso Vamos avançando aí Agora para o desempenho de vídeo Então os arquivos do Windows Já foi tudo copiado E vamos partir agora Para a gente fazer as últimas configurações Aqui a gente vai dar o nome Desse computador aqui Você coloca O nome do computador Que você queira colocar aí Pois clica aqui em avançar Aqui Defini uma senha para a conta Vou colocar uma senha aqui Nesse PC Coloquei uma senha Repetindo a senha E aqui vou dar uma dica Para essa senha Clicar em avançar Digite a chave do produto Se você tiver a chave do Windows 7 Você digita aqui os caracteres todinho Se vocês não tiver Vocês podem clicar aqui Em avançar Ajuda a proteger o computador E aprimorar o Windows automaticamente Clica aqui em usar configurações recomendadas Aqui vocês conferem a data e hora Se estiver batendo alguma coisa errada Vocês só alteram aqui Vamos clicar em avançar Então está preparando aí Para a gente poder abrir a área de trabalho Então está aí pessoal Mais um vídeo aí De formatação concluído com êxito É só você fazer aí As configurações finais agora Dúvidas? Pergunta? Deixe nos comentários E amanhã nosso canal volta com outra dica E amanhã nosso canal E amanhã nosso canal